Hoje eu vim falar pra vocês o que eu li no mês de julho No mês de julho aconteceu muita coisa, né gente? A maratona literária de inverno Aconteceu que eu li muita coisa Isso que aconteceu Gente, eu consegui ler 10 livros 10? 10! Eu não flopei na maratona Isso é uma coisa inédita aqui no canal Primeira leitura que eu fiz foi Quando a Noite Cai, da Karina Risse Esse livro aqui vai contar a história da Brianna Uma menina já com seus 20 e poucos anos Só que toda noite ela sonha com um irlandês Até que ela tá à procura de emprego e é atropelada por um cara E esse cara é igualzinho o irlandês dos sonhos dela Então vai ter um romance aí, Karina Risse, né? Vocês sabem que pode esperar coisa boa dessa mulher Enfim, já fiz resenha desse livro aqui no canal Vou deixar no card Ah, e o segundo livro que eu peguei pra ler foi Casada Até Quarta Este livro aqui é o primeiro volume da série Noivas da Semana Este livro aqui a gente vai conhecer o Blake E a Samanta O Blake é um duque, ele quer muito casar E a Samanta é dona de uma agência de casamento de aluguel, assim, vamos dizer E o Blake vai nessa agência porque ele precisa casar se ele quiser receber a herança do pai dele Chegando lá ele vê a Samanta e ele acaba se encantando pela Samanta Então ele decide que ele quer ela como esposa durante um ano Pois é, gostei muito dessa leitura e também já tem resenha desse livro aqui no canal Li um livro que não tá aqui porque eu peguei emprestado Que é Amy e Matthew, eu vou deixar a capa dele aqui na tela Este livro vai contar a história da Amy, que é uma garota que tem algum problema, né? Na fala, ela não consegue falar Ela tem que... um computador tem que falar através dela E ela conhece o... o Matthew E meio que ele vai se aproximando dela através de uma coisa que acontece lá E, gente, eu gostei mais ou menos, assim, desse livro Porque eu achei que a autora enrolou demais Eu não sei, eu não me senti atraída por nenhum dos personagens Eu não consegui sentir empatia pela Amy, que é a garota ali A garota que tem um problema ali que a gente meio que tem que, sabe, se sentir empático Porque ela sofre de um problema muito grave Mas a gente não sente simpatia, eu não senti a simpatia Enfim, não vou nem comentar mais Mas também não é um livro ruim, tá, gente? Tô falando que o livro é péssimo, não tô falando Já na MLI, eu peguei pra ler o livro sobre risos, drinks e dates Da Nanu Pimentel Esse daqui é um livro de crônicas Então, não tem muito o que falar Ele é bem fininho, mas ele... Mas são crônicas que falam do nosso cotidiano É da saudade, do amor, da tristeza e coisas afim Já tem resenha dele lá no blog Aí, em parceria com a editora Record Chegou um livro aqui e eu olhei pra esse livro e falei Meu Deus, preciso ler esse livro agora, nesse momento Peguei pra ler, coloquei Encaixei ali na TBR da Maratona Literária de Inverno E fui Que é Um Tom Mais Escuro de Magia Davi e Schwa Eu nunca tinha lido nada dessa autora Mas todo mundo falava muito bem dessa autora E eu precisava, necessitava ler alguma coisa dessa mulher Então, chegou esse livro aqui Que em breve vai sair resenha pra vocês, aliás E eu fiquei totalmente... Não sei explicar o que eu senti Mas eu comecei a leitura E aqui a gente vai conhecer quatro Londres diferentes A Londres Vermelha, que é onde o nosso protagonista vive A Londres Cinza, que é onde outra protagonista vive A Londres Branca, que é onde os nossos inimigos vivem Os inimigos do livro, na verdade E a Londres Preta Mas essa Londres foi interditada Ela foi fechada por conta de algumas coisas que aconteceram A magia tava corrompendo todo mundo E aí eles resolveram interditar ali Ninguém sabe o que aconteceu com aquela cidade Que é o protagonista que vive na cidade da Londres Vermelha Ele é um cara que pode se transportar de uma Londres para a outra Nessa Londres ele acaba encontrando uma pedra Uma pedra que tem um poder e tal E ele vai conhecer a protagonista que vive na Londres Cinza Que é meio que o nosso mundo aqui O planeta Terra, onde não tem magia Ninguém acredita na magia Ninguém acha que isso é verdadeiro Eu gostei muito dessa leitura Eu fiquei presa completamente nesse livro E esse livro é bem grande Mas eu consegui ler ele em um dia e meio Porque eu tava muito assim Essa história é maravilhosa Gente, como que eu não li nada dessa mulher ainda? Como? Como? Tirando que tá confirmado Ela vem pra Bienal E eu não vou esse ano Ai, chora, Carol Chora Ainda na maratona Eu peguei pra ler Por que Indiana João? Do Danilo Leonardi E, gente Eu procrastinava tanto essa leitura Tanto, tanto, tanto Eu comprei esse livro numa promoção Que eu paguei 10 reais nele E eu tava procrastinando ele ali Não sei porquê, né? Porque sou 10 E aí eu falei Eu vou pôr na maratona Gente, li esse livro É incrível Aqui a gente vai conhecer o João O João, ele é vítima de bullying na escola Mas acontece que Durante uma dessas ocasiões Em que ele tá sofrendo bullying Ele acaba reagindo E o amigo dele grava isso E coloca na internet Desde então ele vira uma febre Todo mundo fala dele agora Todo mundo assistiu o vídeo dele Tá no YouTube Tem milhões de visualizações E ele meio que se torna uma febre Só que aqui a gente vai ver Uma coisa muito mais aprofundada Pra um livro tão pequeno Eu achei que o Danilo não ia dar conta De entrar tanto nesse assunto Mas ele fez muita maestria Eu tenho que dizer Com certeza eu vou fazer resenha desse livro Porque ele foi favoritado E foi 5 estrelas Também li A decisão pela vida Da Eliane Locatelli Aqui nesse livro A gente tem a história da Eliane Porque ela teve câncer de mama E ela conta pra gente Como é que foi O descobrimento Durante a doença E como que ela conseguiu superar isso Eu gostei muito desse livro É um relato de superação muito bonito E em breve vai ser resenha lá no blog Ainda falando da MLE Eu li o livro A Mediadora, o Arcano 9 Que é o segundo volume dessa série Gostei muito, muito, muito Foi um livro assim Que eu não tava esperando tanta coisa Eu gostei muito do primeiro Mas não tava esperando tanta coisa Pra esse daqui E acabou me surpreendendo bastante Eu dei 4 estrelas pra ele A gente vai dar continuidade aqui A Suzana Que é uma pessoa que vê pessoas mortas Até que ela tem que ver essas pessoas E falar com elas E fazer com que elas sigam em frente Mas acontece uma coisa Nesse livro aqui Que eu não vou falar Que é spoiler Aí eu tava participando ali Do Amino Umas pessoas fizeram um grupo De leitura conjunta Olha só que maravilha E a gente começou a ler No mês passado A Maldição do Vencedor Da Mary Rus... A gente leu esse livro aqui Não sei se tá dando pra ver Porque eu li no Kindle Então, paciência Mas eu vou deixar a capa dele aí Pra vocês verem Eu não tava esperando Dessa leitura Não tava esperando mesmo Foi muita surpresa Quando eu peguei ele pra ler Mas eu não posso dizer Que eu gostei Nem que eu não gostei Com ali no meio Ter o balanceado Enfim E por último Mas não menos importante Eu li O Sorriso da Hiena Do Gustavo Aveland Aqui a gente vai conhecer Um psicólogo E um assassino Esse assassino Tá matando os pais De algumas crianças E deixando essas crianças vivas Enquanto ele assassina Os pais Na frente dessas crianças E ele tem o total De cinco Cinco famílias Pra matar E deixar essas cinco crianças Dessas famílias Viva Então ele propõe Pro nosso psicólogo William Que ele faça um estudo Sobre a maldade humana Sendo que Será que essas crianças Quando elas crescerem Elas vão se tornar assassinos Elas vão se tornar Mons Será que elas vão se tornar Coisas horríveis Ou elas vão conseguir Viver com isso E seguir frente A uma vida saudável Aqui a gente tem Um thriller psicológico Um romance policial Incrível Eu amei esse livro Enfim Gente Foi isso Essas foram as minhas Dez leituras Do mês de julho Olha só Dá até orgulho de falar Enfim gente Se você gostou desse vídeo Não se esqueça De curtir o vídeo Aqui embaixo Que me ajuda muito Na divulgação do canal Se você é novo E quer continuar acompanhando É só você se inscrever Aqui embaixo Ou nessa bolinha Que tá aparecendo E é isso gente Beijinho em você E fui Tchau 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 Tchau